Você que veio pela batalha, você que não veio, esse é o final, é a última batalha da noite, certo? Encosta mais perto aqui, vamos andar com aquela vibe sinistra, vamos abrir o JBC, chega perto, certo? Liga o flash lá em cima, tradição da batalha da leste, jogar o flash lá pra cima, eu quero ver o flash. 2% de bateria pelo movimento hip hop, acredita. Aí é foda. Vamos que vamos, certo? Encosta pra cá, muito barulho, para, não entreca versus The Pai do Rap. O bagulho vai ficar estreito, a verdadeira trinchina, moleque, caralho, que começa, que começa? Eita, The Pai do Rap que começa, é o do Rap que começa? The Pai manda a marcha na primeira rima, certo? É, o bagulho tá louco, tem como dar uma mexidinha aqui, Ad? E aí, e aí, e aí, e aí, tira um pouquinho da frequência aqui dos mics, acho que é a cota, né? É, né? Aí, já era. Acho que resolvemos, certo? Aí, minha tropa, geral com flash pra cima. Quem quer ter zero de cabuloso, grito que? Grito que! E aí, DJ Ad! Vamos que vamos! O melhor de Deus em São Paulo, você sabe que é bom! Oh, oh! Ai! Oh! 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 Jesus abençoa, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! O seguro do seu quarto, ele espera por você, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Oh! 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 É tipo um toque das antigas, e eu me lembro muito bem, quando a gente já rimou, mas aqui tá tudo bem, um salve pro fênifo e boladão aqui no proceder, hoje é dia de cobrança, aqui não tem rima, morrer! Rola, dona! Rola, dona! Na madruga, boladona, quer rima então toma, o rato é a roupa do rei de Roma! Ah! Eu não leio a bula, eu leio o hematoma, quer rima boa, ô troço, toma! Solta é de palhaçada, seu verso não é obra-prima, rato com o rei de Roma e trombom o rei da rima! Hey! No freestyle agora eu sou cria, seu assunto é rap e trombos menor de periferia! Não! Não, não é menor, ô seu puto! Paga de criança mas afirmo, tu é adulto, independente na batida cê faz o apelo! E a sua rima foi atacada, enrolada igual meu cabelo! Igual seu cabelo, marre mamadura, a sua não porque infelizmente tá prematura! Quer vir falar de rato na improvisação, que nós é os ratos de quadra que bate seu garrafão! Demorou ratão! Nós que não foge! Aí Dodô do Pixote, canta pra nós no pagode! É desse jeito parceiro que eu tô na moral, na topeta de uma vírgula, na batalha eu boto um ponto final! É um ponto final, só que eu sou experiência, pode acrescentar mais dois que nossa história é resistência! Tipo reticência, isso eu tô firmão! E o talento desses dois, é uma interrogação! É uma interrogação, camarada! Paga de playboy, Batman, não desvenda a minha charada! E cê tá ligado, na batida eu vou! Falou de prematuro, realmente a vida eu sou! Na sua vida você é bem prematuro, porque infelizmente seu freestyle não é maduro! Tá vendo aquela lua, brilhando lá no céu? Ela vai descer, eu levo a sua cabeça de tronféu! Gol! 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 Diguiu! Brimas em frente! Dois, um e mal! Cê tá ligado, moleque de Sabota? Ah, no Bep! Tá ligado no Rap! Tiagrinho exalta a samba, Mr. Drake exalta a trap! É desse jeito, Joe! Ah, vai pro segundo, que o primeiro real ele ganhou! Tudo bem, a gente ganhou! Nossa, moleque! Ele não era exalta a trap, do nada exalta do rap! Não, isso é humildade, eu faço free Cuidado com a arrogância, meu amigo Eu já vi vários cair Na batida mesmo relevante Leva a cabeça, só sempre se segurar A cabeça pensante Vamos que vamos, certo? Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas de The Pai do Rap Barulho quem gostou das rimas de Mr. Drek Não, e The Pai do Rap 1x0, certo? E três voltas, e terceiro round em quatro, caso ouvem, entendeu? Vai ter O bagulho é esse, ô louco Profetizou o momento aí Quem quer segundo round? Cabuloso, grito o quê? Jogo fecha pra cima, não entendi Porque você jogou pra baixo E é o DJ Rader Esse é o Malha Funk Pode ver, eu faço a linha Igual o presidente, esse cara é Chuchuquinha Relaxa na batida, eu vou já na sessão Dois tiros no pé faz a dança do Chuchuquão Chuchuquão, só que cê não mandou rir Infelizmente na batalha Você abaixa a autoestima Fala de presidente Aqui cê já repele Bolsonaro saiu fora E hoje nada faz o L Faz o L Na moral, meu irmão Faz o L Representa esse merdão Cê tá ligado, meu parceiro Que foi base Esse aqui espanca a moda E esse aqui espanca a base Espanca a base Mas o meu talento te incomoda Depois desse foi o L De uma lírica foda Aê, cê falou de cair Eu vou falar O que cê já viu cair Eu vi o dobro levantar E levantar, você cita Que agora cê tá perdido É a lírica foda Do rap, cê tá fudido E não adianta Eu vou na fé Até a lua é livre Só que o seu pensamento não é E o seu é? Você é assim? Se engano? Você pensar que é assim? Aqui você tá dançando? Eu falei, faz o R E agora sai barato Nós é L de lírica Cês é L de larapo Demorou, faz o L Nós quer o cast Juntos os dois L Ó nós no flash Pode parar de improviso De improviso Primeiro ele vem falar Que eu era o Tchucão Meio dançando assim Isso não é a carreta furacão E a carreta furacão Faço improvisação Tanto a ponte na sua cara Que a bochecha tá igual a do fofão É fofão Esse cara amigo Mete o mofo É o fofão A base é uma foda E esse cara mete fofo Nela Independente de você Cadê-la Oi A base é uma foda Esse cara mete o fofo Deixa eu terminar Tem mais uma Tranquilo Beleza Tranquilão Pode que eu improvisado Quem não entendeu Toma no cu Depois eu deixo o legendado Parceiro Tá emocionado Aqui não é o museu E hoje você sai frustrado Aqui não é só o capopo Eu rimo aqui na mente Não é só o capopo É só rima inteligente Ah foda-se Na voz é o maluco latino Mete fofo Gêmeo 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 fofo 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 O que tá acontecendo, meu parceiro? Vamos que vamos, certo? Vamos decidir esse mambo. E o flash, o flash. O líder de rima. Bárolho quem gostou das rimas de... Calma, pai. Calma, pai. Calma, calma. As ideias. Aê. Bárolho quem gostou das rimas de Drek na Wii. Diferentemente, diferentemente. Bárolho para as rimas de The Pai do Rap. Pra um só, pra um só, pra um só, mano. Diferentemente, diferentemente. Não te virou, não te virou. Aê, bárolho para as rimas de The Pai do Rap. Aê, bárolho para as rimas de The Pai do Rap. Bárolho quem gostou das rimas de The Pai do Rap. Aê. Bárolho... Irmão, pra cima. Quem gostou das rimas de... Treca e na Wii. Barulho... Irmão, pra cima. Quem gostou das rimas de Duh, Rap e The Pai. Rap e The Pai, somos grande campeãs. Sai, tudo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai.